E na segunda-feira, Barão, o jogo Fluminense e Atlético, dois goleiros, provavelmente o Vitor ainda é dúvida para esse jogo contra o Fluminense, o Diego Cavalieri está vetado, vai jogar o Giro César, dois goleiros considerados reservas. E no futebol brasileiro, neste momento, vários goleiros considerados titulares, o Fábio, Fernando Brás, o Jefferson, o Danilo, recentemente no Inter também teve lesão, vários goleiros titulares se machucando. Seria só coincidência, Giovanni? Eu creio que sim, né? Acho que também o nível dos jogos do futebol brasileiro tem se elevado absurdamente. Então, acho que devido a isso, as dificuldades, os goleiros trabalhando mais, tem ocasionando mais lesões. Mas os clubes também estão focando em ter um suplente à altura sempre do titular para estar conseguindo fazer boas partidas, assim como o titular vai fazer. Segunda-feira, o gramado do estádio Giolite Coutinho, preocupa? Vocês conversam internamente sobre isso? Acho que todo jogador de futebol gosta de jogar num gramado, aquele chamado tapete. Acho que quando tem um pouco de deficiência, o gramado, isso atrapalha a qualidade de jogo, a qualidade do jogador, ainda mais o nosso time, que é um time muito técnico, um time veloz. Mas a gente vai conversar certinho para tentar minimizar esses detalhes aí e conseguir trazer os três pontos. Então, vamos lá.